Olá pessoal, só para lembrar vocês que às 14 horas será nossa live, viu? Teremos muita coisa bacana, sempre inovando, sempre procurando novidades, porque você comprar de vendedor por vendedor é uma coisa, e você comprar de colecionador é outra coisa. Olha essa mini vivasso, que luxo, essa mini vanda é minha, eu coleciono mini vandas, né? Olha esse João Estivalho, que graça, a coisa mais linda, o João Estivalho, olha que espetáculo. Então daqui a pouquinho, às 14 horas, aguardamos todos vocês. Tchau, tchau. João Paulo, ele foi muito, olha que luxo.